O Max é uma pessoa conhecida, eu acho que de quase todos nós, né, eu só tenho a agradecê-lo por estar se dispondo da gente, para a gente dar essa palhinha de Mitaclipe, Tavi, na visão do cardiografista, né, ele que já tem uma experiência e acompanha o Márcio há alguns anos, para a gente é com muita alegria que a gente vê esse momento, que a gente poder compartilhar com ele, dessa experiência que, desses anos, né, de participar dentro de uma sala de hemodinâmica, nesses procedimentos, tanto de Tavi, quanto de Mitaclipe. Viu, Max, nós só temos a agradecer aí essa sua disposição para nós aqui. Nada, boa noite a todos, para mim é um prazer, qualquer solicitação do Márcio, para mim é ordem, e eu faço com muito gosto. Eu fui da casa, sempre me considerei da casa também, desde 98, quando eu cheguei pela primeira vez e entrei na enfermaria do Certo Andar com uma parada de uma paciente com insuficiência ventricular direita de C&A de longa data, foi assim que eu botei o pé dentro do IACAC, em março de 98. E aí, eu sempre me considerei da casa e eu faço sempre com muito gosto. A ideia, agora, é como vocês veem no título, muito pré-pré, né? Então, a melhor forma de vocês avaliarem e ter um bom resultado é saber escolher quem é que vai para a mesa. Isso não é somente para a mesa hemodinâmica, para qualquer mesa. Mesa cirúrgica e votar o paciente apropriado para fazer as coisas, né? O meu conflito, trabalho para todo o pessoal, e aí, onde tiver um dispositivo, uma saia de hemodinâmica, estou aí para ajudar, né? É um lugar, no início, sempre, desde 2006, me senti estranho, me estranho no ninho da hemodinâmica, e agora me sinto estranho fora da hemodinâmica. Na emergência ambulatória, é muito estranho. Então, a ideia é qual é? Começamos pela avaliação para a Mitreclip. Essa fórmula, essa chamada de marketing é muito interessante, porque vocês veem que o que tem é um vovô brincando com a neta, né? Bom, isso que pareceria, mas quando é moderna, a gente já não sabe se realmente é o vovô ou o pai, né? Mas é uma pessoa idosa brincando com a neta, e é o chamado, é qualidade de vida, viver vezes sobreviver. Então, o que a gente procura é qualidade de vida, não quantidade de vida. A quantidade pode ser uma consequência, né? Então, qual, sempre falo, para poder ter uma satisfação, para poder ter uma realização no procedimento, eu tenho que ir com uma expectativa baixa e com o que? Muita realização. Para quê? Com isso que? Ter sucesso, por quê? Por escolher certo e realizei certo. Então, eu vou ficar certo. Eu vou estar satisfeito com o procedimento. Se eu boto o paciente errado e não faço certo, nunca vou ter o resultado apropriado. E isso não é somente para a Mitreclip. É para a Mitreclip, fatável e todos os procedimentos disso. Fazer o procedimento certo no paciente certo. Em relação a Mitreclip, rapidinho, o paciente, quem é que vai indicar? O que eu vou procurar no paciente que estou visando ou posso visar no meu exame, que vai fazer o Mitreclip? Ou um tratamento percutâneo, correção percutânea de regustração mitral. Pacientes sintomáticos, mas classe funcional 3 ou 4, não necessariamente classe 4. Paciente com regustração mitral maior do que 3 cruzes. Não tem que ser uma regustração, pode não ser uma regustração grave. Lembra que os pacientes dos grandes estudos, não vou entrar em clínica aqui, mas a diferença de coapt com o Mitreclip é que o paciente que tinha do coapt, que se deram bem, tinha uma regustração maior. E os pacientes do coapt tinham menos regustração. A regustração primária ou secundária, vamos ver o que isso significa. E risco cirúrgico proibitivo, pacientes que têm pacientes frágeis, com STS alto, a ordem porcelana, que não vai permitir acesso. Avaliação positiva para fragilidade, agora tem um escode de fragilidade. Tórax hostil, essa palavra é muito estranha, né? Quer dizer, assim como a ordem porcelana, que tem condições cirúrgicas muito ruins. A gente já fez procedimento em pacientes que não eram tão idosos, mas tinham feito cirurgia de mama, tinham feito radioterapia para mama. Então não tinha a mínima condição de acessar o tórax. Se rosa hepática, não consegue a parte de coagulação. Hipertensão pulmonar severa, que é o paciente que tem mais de dois terços da pressão sistêmica. Porque, né, pacientes que estão clinicamente necessitados de tratamento. Ou seja, a reabilitação tem repercussão. Contra indicações. São pacientes que não podem tomar anticoagulante, nem no procedimento, nem após o procedimento. E contra indicações são para o anticoagulante, que a gente tinha uma dose inicial de 100 unidades por quilo de peso. Endocalipse ativa na válvula mitral. Doença reumática, por quê? Porque é uma válvula que está espessada, que tem restrição e que é mais grossa. Então eu não consigo pegar. E evidência de trombo intracavitário, na veia cava inferior ou veia femoral. Que são pontos que eu vou manipular, vou trabalhar dentro do átrio, dentro da veia. Então eu não posso, se tenho isso, não pode ser candidato. Então quando a gente vai falar em anatomia da válvula mitral, tem que saber onde eu estou parado. O que que é? Como é que se comporta o aparato da válvula? Então a válvula mitral vai estar conformada pelo seu folheto anterior, folheto posterior, cortas e músculos papilares. Lembrem sempre que os músculos papilares são o anterior lateral e o posterior medial. Quando eu comecei a fazer eco, foi quando estava em voga e mataram o PC Farias. Então o que mais aparecia era a PM de Alagoas. Então dessa forma eu me lembrei como é que era o músculo papilares. O anterior lateral e o posterior medial, a PM de Alagoas. Então o que eu tenho? A porção lateral e a porção medial. O anterior lateral vai dar a porção lateral dos dois folhetos, tanto o anterior como o posterior. E o posterior medial vai dar para a porção medial dos dois folhetos, anterior e posterior. A porção central não tem corda, a porção dois não tem corda. Essa é como é formada o aparato mitral. E aqui ó, dois tipos diferentes de válvula. Essa é uma válvula mais restrita, né? E aqui a nossa anatomia. Como é que eu vou avaliar a válvula mitral? Então, sempre tem que estar consciente de um dia que eu estou parado. Então, quando eu vou cortar esse corte, por exemplo, no transtorásico, no transtorásico, mas também são as incidências que eu vou usar no transtorásico. Então, quando eu vou trabalhar na válvula mitral, eu tenho noção da sua anatomia. A porção lateral e a porção medial. Então eu tenho quatro quadrantes aqui, ó. Divido ao meio. Então eu tenho a porção anterior e a porção posterior. A porção anterior da válvula, o folheto anterior, vai ter a porção mais lateral A1, a porção central A2 e a porção medial A3. E o folheto posterior também vai ter a porção lateral P1, a porção central P2 e a porção medial P3. Quais são minhas referências? O sépto interatrial é minha relação medial, a orta é minha relação anterior e a auriculeta é minha relação lateral. Esse ponto de referência eu vou ter tanto no transtorásico quanto no transtorásico. A auriculeta eu não vejo, mas eu vejo duas câmaras, né? E aqui é a mesma coisa. Vou saber onde é que eu estou parado. A orta é minha relação anterior, a auriculeta é lateral, o sépto medial foi do anterior, foi do posterior. A comissura anterior lateral, ela é anterior, ela é lateral, mas também mais alta. E a comissura posterior medial, ela é medial, posterior, mas também é mais baixa. Então, quando eu navego dentro do meu coração com a sonda, se eu puxo e continuo vendo a mitral, se para achar o que eu estou procurando eu tenho que puxar a sonda, eu estou indo para fora, eu estou indo para cima. Se eu estou indo para cima, eu estou indo para a lateral. Se eu tenho que empurrar, eu estou indo para baixo, para a medial. Então, é assim que eu vou saber se eu estou em 3, em 2 ou em 1. E aqui nos cortes. Quando eu corto quatro câmaras, aqui ó, vou pensar assim, vou achar que o sépto está assim. Não, o sépto não está nessa posição, o sépto está nessa posição. Aqui que está o sépto, né? E aí eu vou cortar quatro câmaras. Eu corto zero grau, quatro câmaras, né? Então, eu vou até aqui ó, ato esquerdo, ventrículo esquerdo, ato direito e ventrículo direito, né? Então, eu vou ver que porções eu vou estar pegando. Pode ser A1, A2, P1, P2, dependendo da altura que eu estiver. Se eu estou mais alto, vou pegar A1, P1, se eu estou mais central, A2, P2. E se eu estou mais baixo, A3, P3. Se eu rodo para 45, 60, vou pegar P3 aqui ó, a auriculeta militar. Então, vai pegar o marcador. E aqui eu sou coronariano. Então, isso é anterior, bem lateral, externo. Aqui ó, auriculeta lateral. Então, vai ser P1. Lembra sempre que quando eu falo de anel mitral e de vaúla mitral, o folheto anterior está sempre ligado ao cruz-córdios, à matriz fibrosa, à horta, então, a posição anterior. E quando eu pego anel mitral, é o folheto posterior. Então, sempre que eu tenho anel, eu vou estar no folheto posterior. Se eu tenho anel e auriculeta, é P1. Se eu tenho anel e septo, é P3. E se eu não tenho nem septo, nem auriculeta, aí é P2, é posterior. Então, sempre que eu tenho anel, é folheto posterior. E aí, eu continuo rodando. Então, eu vou pegar aqui ó, o PAP, né? Posso pegar P1, A2 e P3, dependendo da altura que eu vou cortar. P3 e somente P3 e o túnel do folheto anterior. E quando eu continuo rodando, quando eu chego em duas câmeras, aqui ó, no aplicado três câmeras, que eu vou pegar a horta longitudinal e a parede posterior. Vou ter o quê? A2, P2. Então, isso é a anatomia, como eu vou relacionar na minha vaúla mitral. Então, vamos correndo aqui. Tinha falado, o que é uma ajustação funcional, uma válvula funcional e uma válvula, é uma ajustação primária e uma ajustação secundária. Quando eu falo em ajustação primária, o problema está realmente na válvula. Quando eu falo em ajustação secundária, o problema não está na válvula anatomicamente, se não no funcionamento da válvula. Então, o que eu tenho? O folheto está preservado, mas o aparato como todo não funciona. Normalmente, secundário, a dilatação do anel, dilatação do VE, agora, fibrilação atrial, que leva a aumento do átrio e dilatação do anel, infarto, a cardiopatia isquêmica, que leva a comprometimento setorial e a disfunção de músculo papilar, que leva a uma disfunção da válvula. Então, essa é secundária. Então, a regurgitação funcional. Então, o que eu tenho? O folheto são mais preservados, mas o funcionamento da válvula que está prejudicado. E quando eu falo lesão degenerativa, ou primária, o problema está na válvula, né? Qual a diferença? Aqui, eu vou ter átrios grandes, doenças de longa data, né? Então, eu vou ter átrios maiores, válvulas maiores, válvulas mais espessadas, o problema está principalmente na válvula, né? E a regurgitação é uma ponta maior. Quando a gente vai fazer a avaliação da válvula mitral, temos que começar por quais são os adjetivos, o que eu estou procurando e como eu vou fazê-lo. Quando a gente fala no ecotransoflame para a válvula mitral, o que eu vou avaliar? Vou determinar se é uma válvula primária, ou degenerativa, ou uma válvula funcional. Então, como é que eu vou ver isso? Se o folheto é espessado, se o folheto é... A lesão é difusa, é localizada. Se o folheto tem até 3 milímetros, é uma degeneração fibroelástica, ou quando passa de 5 milímetros, que já é um barro, e aí já é proibitivo. Então, eu vou avaliar. Os folhetos têm fleio, têm prolapso. Qual a diferença? Fleio é uma ruptura... A ponta do folheto é que é desaba. Prolapso é o corpo do folheto que passa do plano, né? Ela tem restrição da mobilidade. Cleft, tem uma doença primária, tem alteração do folheto anterior, ou de efeito congênito. A relação com as cordas. As cordas são alongadas, são espessadas, estão aglutinadas. Então, é uma relação primária. Músculos papilares, eles estão na posição correta, ou por dilatação, por comprometimento muscular. Eles mudaram a sua posição e essa alteração da posição do músculo papilar, com alongamento da corda, com o espessamento do folheto, levam uma falha no funcionamento. Então, tem um tente na simétrica, a válvula é puxada de forma simétrica, e aí é torcida, e aí leva uma difunção da válvula. A origem do jato. Então, onde que ele se encontra? Onde que começa o jato? O jato principal. Não estou tanto interessado na direção, senão onde que ele se começa, se ele é central, medial ou lateral. A avaliação da função do V.E., a fração e a direção e o tamanho do ventrículo. Isso leva aqui, se isso aqui é doença de longa data, doença nova, é disfunção do V.E. por caropatia isquêmica, ou já está um V.E. cansado por sobrecarga de volume, se é uma doença aguda ou crônica. É a mesma coisa com o tamanho do ato esquerdo. Agora temos a relação com, no paciente com fibrilação atrial crônica, doença primária do átrio, que leva uma difunção atrial, que leva uma perda do kicking, e aquele 20% que teria que ser ofertado ao ventrículo com a cístula atrial, com a contratilidade atrial, não é mais ofertado. Então, 20% fica de sobrecarga de volume no ato esquerdo. E isso leva o quê? Aumento do volume do ato esquerdo e a dilatação do anel, que leva à reuteração mitral. Então, reuteração mitral crônica, tem aumentos de atos esquerdo grandes. Reuteração mitral aguda, tem atos esquerdo menores e menos complacentes. Por isso que eu posso ter uma reuteração mitral não tão volumosa, aguda, e leva à clínica de congestão pulmonar. Céptomo interatrial, vou avaliar para visão do procedimento, se tem C&A, não consigo trabalhar com C&A, um C&A grande, o meu dispositivo não tem estabilidade. O FOP é o on-roco, porque ele te joga exatamente para o lugar oposto onde você... Ele te joga para cima e para frente. O tamanho da fossa oval e a presença de aneurismas. Ou, em alguns casos, já tem procedimentos anteriores, já tem defeitos dentro desse septo. E, como eu já tinha falado antes, na conta de indicações, trombos, vegetações, cálcio, se tem cálcio na região de captura ou na lesão da válvula, e caripatia reumática, que é um problema sério. Assim como o barlo, são degenerações da válvula, comprometimentos da válvula que impedem o seu tratamento percutâneo. Como eu vou calibrar o aparelho? Sempre vou ter que fazer as medidas com mais de um looping, as imagens com e sem colo, para poder comparar. Sempre vou capturar o jato da ajustação mitral na válvula e em vários cortes, todos os cortes. tentando concluir toda a imagem, a ajustação mitral. Isso aqui que é importante. Como que eu vou calibrar o colo e o dobro para ter entre 50 e 70 centímetros por segundo do dobro colorido? Se eu tenho menos de 50, eu vou exacerbar a minha ajustação. Se eu tenho mais de 70, eu vou estar subestimando a minha lesão. O 3D para o diagnóstico é uma boa ferramenta de localização anatômica, mas não é essencial para a avaliação pré. Você consegue pegar todas as informações só com o 2D. Aqui são das imagens 2D todas as informações necessárias para a avaliação do paciente. Eu vou fazer os cortes. Vou começar no zero grau, que vai ser o corte de quatro câmeras. Então, eu vou fazer um corte alto, central e inferior. Quando eu pego o corte alto, eu pego cinco câmeras, abro a horta. Aí eu tenho a 1P1, a 2P2 também, pego a horta e quando eu entro de novo, pego a 3P3, né? É isso que eu estou falando aqui. Eu tenho o quê? Um corte alto, um corte médio e um corte baixo, no zero grau. Está vendo aqui, o zero grau? Então, o ângulo é o mesmo, mas se eu puxar a sonda, eu vou estar pegando a 1P1, se eu entro na posição média, a 2P2, e se eu entro mais, posterior e baixo. E posterior, eu vou pegar o quê? Lembra que posterior é uma coisa, inferior é outra. Então, quando eu vou entrando, indo para baixo e para trás, eu vou ir para 3, né? Eu puxo, vou para cima e para frente, 1, no centro, inferior. É esse mesmo ângulo, para lá e para cá, né? Zero grau. Superior a 1P1, né? E aí eu vou pegar se, em que ponto, se a situação é mais medial ou mais lateral. No centro, a 2P2, e quando eu entro mais, a 3P3. Né? é zero grau, é zero grau, ou quatro câmeras, inferior. Aí eu rodo, aqui, ó. Vou pegar aqui, de novo, resumido, A1, A1P1, A2P2, A3P3. Zero grau, alto, médio e baixo. Aí eu rodo, para intercomissural, entre 60 e 90 graus. E aí, o que eu vou ter? Eu vou estar trabalhando, no meu, com o meu eixo, anterior, médio e posterior. Na linha intercomissural. intercomissural. Né? Aqui de novo. Eu vou estar cortando aqui, ó. Entre 60 e 90 graus. Assim, ó. Né? Então, o que eu vou ter? Quando eu faço uma anteriorização, na minha mão, com a catraca, só que as coisas que têm que ser usadas, na sonda, quando eu anteriorizo, eu pego só os folhetes anteriores, os três segmentos anteriores. Quando eu for no meio, bem na linha intercomissural, eu vou pegar P1, A2 e P3. Bem na linha intercomissural. Qual o macete, pra você saber, que tá pegando bem, A1, P2, P3. Tá vendo? Papi. Aqui, ó. P1, A2, P3. Quando ele abre, fica feita uma cela. O P1, o A2, fica uma cadeira, e o P3 em cima, ou ele desaparece. Eu consigo pegar assim, ó. É que eu estou bem, na linha intercomissural. E aí, eu posteriorizo mais, e eu vou pegar o quê? os três segmentos posteriores. A anterior, os três anteriores. Quando eu estou central, no meio, P1, A2, P3. E quando eu pego posterior, eu pego os três segmentos posteriores. E assim, eu tenho a anatomia, e a relação espacial da minha válvula. E aqui, de novo, bem no meio, anterior, A1, A2, A3, bem no anterior. E aqui, eu vou pegar, inteiro, o folheto. Então, aqui, não vou pegar a registração. Se eu pego a registração nesse ponto, principalmente aqui, na posição entre A1 e A2, é porque, na presença de um cleft. O cleft vai estar nessa posição, bem nessa posição aqui, ó. Entre A1 e A2, e no, quando eu anteriorizo, se eu tenho a registração nesse ponto, é porque eu estou na presença de, ou um furo, ou um cleft. aí, vai abrir a auriculeta, e vou estar aqui, ó, P1, A2, P3, na posição central, né? Eu vou ir para trás, e aqui, ó, não tem corda. E aí, quando eu vou ver, a minha posição A2, como se fosse uma cela. Quando eu posteriorizo mais aí, eu pego os três segmentos posteriores. Aqui sim, eu posso pegar o espaço entre eles, que são as fendas, que separam P1 de P2, e P2 de P3. P1 de P2, e P2 de P3. Né? Aqui. E de novo, resumindo, anterior, os três segmentos anteriores, central, no corte, 45, 60 graus, aqui, ó, 60, 90 graus, aqui, vou pegar P1, A2 e P3, e aí, no corte posteriores, posteriorizando, vou pegar só o ponto posterior. E assim, eu vou saber onde que eu estou parado, né? Quando eu rodo mais um pouco, aí eu vou pegar, de 100 a 130, significa o quê? Vou pegar o corte longitudinal. E aí eu vou fazer uma rotação, para lateral, central ou medial. Como é que faço isso? Se eu rodo horário, eu vou para medial. Se eu rodo anti-horário, eu vou para lateral. Então, no mesmo ponto que eu estou aqui, central, pegando, parede posterior da horta, continuidade com A2, e P2, eu estou batendo no meio. Se eu rodo anti-horário, eu vou para lateral. Se eu rodo horário, eu vou para medial. Eu vou, como eu sei que eu estou rodando para lateral, porque vai, vou rodar até aparecer a auriculeta. Então, eu vou para lateral. Se eu rodo, fica o central, e eu rodo horário, até aparecer o septo. Aí, eu vou para medial. de novo aqui. Eu estou central. Se eu rodo horário, vou para medial. Se eu rodo anti-horário, eu vou para lateral. Sempre pegando a horta A2, P2, que é exatamente igual a um longitudinal para external. Então, eu vou pegar a horta longitudinal, o VD, septo interatural, parede posterior. E aí, eu vou pegar o quê? Eu estou cortando aqui, A2, P2. Eu vou cortar transverso, vou cortar quatro câmeras, duas câmeras no apical. Então, exatamente igual no transtorásico e no transorásico. Aí, de novo, aí estou pegando a porção central. Aí, aqui, sem parar não aqui. Resumindo, porção central A2, P2, lateral, medial. Isso, para o quê? Para posicionarmos onde estamos parados. Quais são as porções onde eu estou mexendo na minha volumetral. E aí, eu vou determinar o quê? Origem do jato. Então, aqui, duas câmeras, é mais fácil. Zona de convergência, aqui está o mal calibrado. E aí, eu vou ver a intensidade do meu jato, a dispersão espectral, e a minha venda contracta. Aí, eu rodei e eu consigo pegar a minha aceleração de convectivo e o ponto onde está o maior jato e qual é o mecanismo dessa registração. Qual o mecanismo da registração? Eu tenho, o folheto está desabro porque está uma corda rota, ele prolapsa porque tem alongamento, rotura de corda secundária, o alete tem tracimento, tem um infarto, tem dilatação, tem tração de cordas e ele é tracionado uma corda mais do que a outra. Então, é isso que eu tenho que avaliar. Qual o mecanismo dessa registração? Aqui, o frame gap significa o grau de separação dos folhetos. E aqui, o gap e a largura dessa falha de computação. Então, aqui eu tenho o gap e o que? Flay gap e flay grid, ou seja, qual a separação e qual a largura dessa separação. Então, esse aqui, é o caminho da minha registração. Quando eu vou no 3D, eu pego aqui, P2, aqui, 1, 2, 3. Então, esse prolapso para a computação desse, só esse segmento aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui em cima e vou virar de lado. Aqui, e o que eu fiz? Eu tenho aquele defeito visto diferente. Né? Aqui, ó. Então, aqui eu falei posterior e eu tô vendo esse é parte do foito anterior. E aí, que eu tô vendo onde está a minha falha aqui, ó. Eu, com o 3D, eu consigo mexer pra lá e pra cá. Eu consigo orientar até ficar bem de frente pro defeito. E aí, eu vou medir. Tenho 4mm de gap e 8mm de largura. A venda contracta, aqui, cortei a medida em torno de 7mm, né? Que é a critéria de gravidade. Nós temos aí o grande Luiz Henrique que tem experiência desde o desenvolvimento. Então, o dono usava muito esses valores. E aqui, ó, um corte ortogonal, mesmo tempo, que é onde eu pego a 2P2 na via de saída e intercomensural. E então, eu consigo pegar um jato, dois jatos aqui, ó, e eu consigo ver se ele é mais lateral ou mais medial. Onde é que está a auriculeta, onde é que está a coisa. Então, aqui eu consigo ver que tem vários pontos aí intercomensural e aqui avaliou um deles, né? No corte da anterior ou posterior e lateral. Comprimento de P2, esse é um critério importante. Como que eu vou fazer essa medida? Vou fazer o na diástole, na máxima abertura, sem corda, na parte do, somente do folheto móvel. A parte móvel do folheto que me interessa, né? Aqui, ó, sete milímetros, que é o mínimo negociável, né? Nessa medida. O ideal é acima de, em torno de dez milímetros. Quando você tem folhetos posteriores que passam de catorze milímetros, aí tem que ficar atento que estão perante folhetos muito redundantes e quando chega a catorze milímetros de folheto posterior, o mais provável é que você esteja perante um barlow, uma válvula muito degenerada, que vai ser impossibilitado os tratamentos. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou avaliar? São pacientes, é paciente apropriado para correção percutânea, apropriado. Válvula funcional. A válvula funcional qual é? É uma válvula que ela está preservada, não é uma válvula muito espessada, não é uma válvula degenerada, então é uma válvula firme que permite bem ser campeada. Fala de cooptação central, a 2x2, por quê? Porque não tem corda e é fácil de trabalhar e não se enrolar nas cordas. Folheto com tamanho apropriado, em torno de 10 milímetros, uma área avalvada de 4, por quê? Cada vez que eu clampeio, perco 30% da área, então o ideal tem em torno de 4 centímetros quadrados por planimetria. Se eu vou usar o transofágico, posso fazer a planimetria pelo transgástrico. Se eu vou usar o 3D, faço a planimetria na visão ventricular. Diâmetro intercomestral, em torno de 40 milímetros, isso eu vou medir no final da diástica, na máxima abertura do anel. É intercomestral, não é anterior ou posterior. É intercomestral. Largura de efeito, enquanto eu tinha mostrado, menor que 15 milímetros e separação menor que 10 milímetros. Gradiente máximo, gradiente médio, tem que ser abaixo de 5 milímetros de mercura. Por quê? Porque esse é o máximo tolerado, se eu vou partijar. O ideal é que ele não tenha nada de gradiente basal. Cadê você? Aqui, ó, apropriado. Está olhando errado. Aqui, ó. Como eu tinha falado. Eu vi que está achando os símbolos. o diâmetro de comissão menor ou maior que 40, a largura do efeito menor que 15, a separação menor que 10 e sem gradiente basal. Né? E aqui? Pode perguntar. A ideia é que você pare e pergunte, né? Só me deixar falar o tempo todo, hein? Tem uma pergunta do Ricardo aí, Max. Pode perguntar. Aqui eu não tenho chat, por isso que eu não consigo ver. Pode perguntar, Ricardo. É só abrir o microfone e perguntar. Ricardo? Ricardo? Ricardo, um? Tem que abrir o microfone. Estão me ouvindo agora? Agora estão me ouvindo. Bem. Desculpa que câmera, realmente o meu computador não está usando. Não tem problema. visual não vai ter. A pergunta é que se existir algum jato regurgitante além do central é um fator impeditivo ou dificultador do MitraClip? Não. Na verdade, na maioria dos casos, você tem mais de um jato e o que a gente vai mostrar agora, você vai tratar normalmente nas funcionais, na injetiva você tem uma dilatação do anel e aí o que acontece? Você tem entre aquelas comissuras entre P1 e P2 e P2 e P3 na fenda, ele abre porque é uma função fisiológica. Só que chega um ponto que dilata muito que é sério fisiológico e vaza por esse ponto. E normalmente a medial vaza mais do que a lateral. Também nas funcionais, quando você tem retração e o têntro inassimétrico, você tem comprometimento mais septal e fibrosoas infáceas septais mais mediais, você tem retração do coleto mais mediais. Então, a retração medial é maior. E aí você vai no primeiro um e depois continua tratando o outro. E às vezes você vai no meio e você reacomoda a anatomia da válvula e aí você tem mais de um jato e consegue resolver todos. E lembrando sempre que o importante é reduzir e tornar o paciente tratável. Quem zera a retração é cirujão. Então, a expectativa que eu tinha falado não é de zerar a regurgitação. A expectativa é de melhorar e diminuir a regurgitação em duas cruzes. Esse é o meu objetivo. Mas o fato de ter mais de um ponto que o que normalmente acontece não é impedimento. Então, sem gradiente basal, por quê? Porque não pode ter gradiente no final. Tratar a estenose é pior que tratar a regurgitação. Regurgitação mitral três cruzes ou quatro e fração e adição acima de sessenta por cento que é o normal para lesões regurgitantes. Então, quando eu tenho função preservada grande volume tratar a regurgitação tem mais chance de ter resolução do problema. Quando eu tenho pouca regurgitação e o que eu estou tratando da regurgitação o que vai me sobrar a expectativa de melhorar clínica tirando o que já é pouco é pouco. Por isso que o coopt teve resultados tão inferiores ao coopt por quê? Porque o volume regurgitante era menor e o que eu estava reduzindo era muito pouco. Então, o inapropriado agora se vão olhar direito o inapropriado qual é? Mixomatose folhetos o corte qual é? Cinco milímetros de espessamento do folheto e no barro eu vou ter mais naqueles seis segmentos quase todos eles com espessamento né? Então, algum pode ter três milímetros três e meio e outros mais de cinco né? Mas quando você olha de cima assim ó parece um algodão a válvula. Calcificação na área de captura se eu tenho uma pedra eu não posso pegar áreas pequenas menos de três milímetros diâmetro intercomensural menos de trinta milímetros também porque significa o quê? Que são áreas válvulas pequenas se eu boto e tiro trinta por cento da área com o clipe aí vai sobrar nada largura de efeito mais que quinze e separação mais que dez por quê? Porque são grandes e se eu tenho pouco diâmetro e pouca área o que vai acontecer? Eu preciso de mais de um clipe pra fechar isso aqui se eu tenho pode até ter quinze milímetros de largura mas eu preciso ter mais de quatro milímetros de defeito quatro, quatro e meio cinco centímetros quadrados por quê? Pra poder costurar e sobrar sobrar válvula e se eu tenho que a separação é mais de dez milímetros o braço do clipe é dez milímetros agora os os clipes novos o XTR ele tem um braço maior do que dez milímetros então eu consigo pegar separações maiores mas também não vai oi? O XTR tem quatorze agora isso e quando tem um gradiente basal maior que cinco o que vai acontecer? Já vou partir de onde tinha que ter chegado então não adianta que eu já tô com a estenose né? E fração a injeção abaixo de trinta por cento também não é bom lembram que não é contraindicado é inapropriado a palavra e aqui ó o que eu falei que não é bom eu tenho grande um grande folha do posterior né? A australinha comissual tá aqui em cima um grande folha do posterior todo o folha daqui ó redundante espessado folha de computação aqui ó P1 quase nem aparece nem aqui tá vendo? Então aqui eu tenho mais de um segmento comprometido né? O folha do posterior aqui ó nem dá diferença onde a gente começa P2 começa P3 o anterior pequeno né? Então esse não é uma bola apropriada tenho uma área pequena de uma pequena área folha do muito espessado folha do redundante e não tem onde capturar então esses são critérios que não me permitem a correção e não adianta a força barra dizer ah vou botar vai botar e vai rasgar ah mas não tem outra opção essa aqui também não é opção sempre tem que lembrar isso não adianta que fosse a barra porque depois não vai dar certo aí que diz que não dá certo ah o método não funciona não não é que não funciona não foi usado no paciente apropriado voltei mesmo aqui ó vários pontos observa como foi espessado redundante passa a linha médio né? esse não é um caso apropriado não é um caso bom né? aí ó de novo tem imagem aqui que não é bom pra fazer até a coisa aqui ó tem que lembrar que quando a gente fala ah tem corda rota tem fleio que é corda rota isso não é impedimento né? a corda rota eu vou botar o clipe aqui vou segurar e isso não vai ter problema o que é impedimento é a grande quantidade de tecido comprometido isso sim é impedimento a grande área de falha de computação isso sim é impedimento o fleio não é impedimento é igual que quando a gente fala em C&A bem com aquele papo da americano ah não tem borda óptica não dá pra fechar isso não dá isso o gás lá europeu deixa bem claro tem que ter o septo o que pode faltar é a óptica então é a mesma coisa ah não tem borda óptica não dá pra fechar ah tem fleio tem corda rota não dá pra fazer não tem corda rota dá pra fazer sim aí observa aqui ó o grau de separação aqui ó uma fenda enorme grande separação entre P1 aqui ó quase que um folheto comissural né Henrique não aparece aqui um folheto comissural praticamente aqui ó a fenda aqui vai marcado aqui aqui ó entre P1 e A1 uma importante fenda entre P1 e P2 né e o P2 todo redundante espessado e aqui ó e observa a corda rota mas o grau de separação que tem entre A1 entre A2 e P2 é inclusive nesse caso aí Max é só falando da parte prática na verdade tem dois grandes problemas aí né é você ir muito pra comissura lateral né pra tentar clipar e aproximar ali com essa distância e depois de clipar você aumentar essa essa indentação ou cleft eu não sei como é que você tá definindo bem e piorar a indentação né é e a válvula fica mais deformada ainda exato então às vezes mostrar o que não é bom é mais exemplar do que um monte do que pode fazer né e aqui ó eu tenho retração fibrose aqui ó aquela retraída e a válvula não funciona a válvula é espessada então ela anatomicamente é ruim e funcionalmente é ruim né observa como eu passo o plano aqui ó aqui ó então de novo o que que era apropriado uma válvula funcional né uma válvula anatomicamente preservada um defeito central uma válvula grande o P2 apropriado pra poder capturar uma área válvula grande né maior que 4 uma válvula grande com defeito não tão grande né e sem gradiente basal isso é que procuro e o que tenho que avaliar quando eu vou falar em válvula vitral né e aí o Hugo tá certo até aí Hugo tá com o microfone ou tá fazendo o microfone tá tudo bem Max alguma pergunta antes de a gente passar pra pra vitral pra horta olha perguntas é sempre irão existir né isso são coisas pra muitos de nós é a gente tá começando a tomar conhecimento disso né o o que me chama um pouco a atenção é que realmente é do ponto de vista anatômico da válvula da válvula mitral é as restrições não são tão grandes como a gente imaginava que fosse você já me colocou que flay no o flay de válvula mitral é uma coisa que você pode buscar correção com o mitraclip não é não é o flay o que você não pode é ter um monte de coisas um monte de coisas esse é o problema mas é ter um flay com um buraco com uma válvula pequena com o cor aí não dá né o somatório fica complicado né quando você tem os defícios volados é melhor exatamente e sempre o importante é procurar entender o que que está levando a disfunção dessa válvula o qual o mecanismo da regurgitação é é só o espessamento o polito não está anatomicamente ruim mas ele não funciona porque a cola está funcionando não funciona está retraído esse que é o ponto qual o mecanismo da regurgitação isso que temos que entender mas o comprometimento subvalvar quando ele é eu percepção que eu tenho é essa que o comprometimento subvalvar talvez seja mais dramático para o mitoclip do que o comprometimento em si da válvula com certeza porque aqui é a história quando alguém falou alguma vez que quando você tem um problema na válvula ósica você tem um problema na válvula quando você tem um problema na mitral você tem um problema no coração então não é isso é todo um conjunto que leva a isso então quer dizer um paciente que tem uma fusão de corduários deve ser bem complexo você e que leva uma regurgitação uma fusão por doença reumática por exemplo por isso é mesmo porque na verdade o impeditivo não é a fusão de comissura o problema é a fusão das cordas o problema é que na reumática tem uma fusão de comissura e uma retração na mobilidade mais o espessamento e mais o cálcio então a primeira coisa que acontece na febre reumática que você sempre lembra que nos exames no início quando eu usava muito o modo M e eu começava com o código longitudinal a primeira coisa que você via a folha que estava assim nos laudos tinha aquela frase performada e tinha lá a opção 3 que era folha do posterior fixo né sugestivo de comprometimento arromático por quê? porque aquela comissura que tem a pena entre P1 e P2 e P2 e P3 se perde então fica tudo funcionado e aí acaba ficando tudo inteiro né então não tem mais aquele movimento aquela abertura aquela dilatação posterior do anel né pra ele incomodar o volume não tem mais a a a a todo é funcionado né por isso que fica ele fixo exato né por aí que eu faço o problema de vitor reumático e aí não dá pra pegar né ok Max tem uma pergunta do Ricardo aqui no chat aqui além da disfunção severa do VE uma disfunção severa do VD é uma contraindicação essa a moda agora né tem voga é olhar pro outro lado né antigamente não olhar porque não via né quando começamos era muito difícil você pegar a cavidade direita fazer um instrumento de cavidade direita mas é um pouco consequência da cirurgia e o procedimento de Fontan né que o o tubo que botava fazer um isolamento da cavidade direita diretamente da cava inferior a pulmonar então mas é não dá pra viver esse instrumento com o direito com esse pensamento acabou prejudicando um pouco a visão e a importância que se dava a cavidade direita né agora a registração de cúspide e a disfunção de VD já vê que funciona como coadjuvante para pior a evolução né então isso é muito importante olhar pro lado direito também eles vão ser definitivos e vão determinar a evolução ruim do paciente não a curto prazo mas a longo prazo então para o mitraclipe não né na verdade pra evolução do doente vai ser pior o doente que tem uma difusão de VD como é a evolução vai ser pior você tirando principalmente quando você tem estenose mitral que você tem aquela dificuldade de escoamento do ato direito do ato esquerdo do ato direito de a congestão de aquela dificuldade de uma sobrecarga depressórica também você tem muita sobrecarga direita quando você tira a estenose mitral você troca a válvula você faz uma plastia uma válvula em válvula que seja dentro da aumenta você tira aquele aquela trava da válvula mitral você rapidinho você já vê que no pós-operatório já melhora muito a regulação tricúspide né e quando fazem plastia da tricúspide também pois é muito importante não somente quando a gente vai falar de misto e clipe mas quando faz correção cirúrgica da válvula mitral olhar para a tricúspide olhar o anel se o anel tem mais ou não tem mais de 40 milímetros se tem mais de 40 milímetros tem que fazer uma redução do anel tricúspide ver a válvula espessada fazer olhar para para a tricúspide ver se tem possibilidade de fazer a plastia da válvula tricúspide também porque aí fazendo as duas coisas juntas o resultado cirúrgico é muito melhor Hugo agora a gente consegue ver você eu não ok obrigado então bota a tela ou bota o vejo Hugo e aí tranquilo vamos para mim aqui ó a válvula óptica a visão do 3D a visão anatômica e a visão do 2D clássica da mesma válvula né então o que que eu procuro no Tav o Tav isso daqui foi uma grande parte da apresentação o Rodrigo Biscotti que me que me ajudou me passou aqui é essas imagens são as minhas é o que que a gente procura temos muito mais incidência e a a a casuística e a expertise em relação ao tratamento percutâneo da válvula aórtica do que da válvula mitral né essa aqui desde 2008 que eu já estou em contato com a com a com a Tav antigamente Tav agora Tav né aqui ó trocaram implante por replicament né nunca atendi muito bem porque por conta do reembolso né Estados Unidos né para o sistema de saúde pagar trocar a palavra implante troca né por replacement é mas você está colocando não você não tira uma para botar outra né é mas trocaram essas questões aí e aí a avaliação do paciente mesma coisa o que que eu vou entrar no início em 2000 até 2009 2008 o ECO tinha muito papel na escola do paciente e na no dispositivo né quando a TC ganhou o multi-slice e o ganhou velocidade e ganhou acessibilidade e a capacidade de medir e na TC o operador tem a capacidade de mesmo ele mesmo fazer as medidas trabalhar a imagem e escolher o dispositivo é que a escolha do dispositivo foi agora sempre é feito em cima para a informação da tomografia mas ainda nós ganhamos o 3D e a capacidade de trabalhar a imagem igual que faz a tomografia então estamos tentando recuperar o território que tinha que se perdeu por quê? porque tinha não compreensão como é que funcionava a válvula óptica como é que a anatomia da válvula óptica então sempre medíamos no longitudinal e aí as medidas eram subestimadas e aí o que acontecia tinha subestimado as próteses ficavam pequenas não tinha essa curácia que precisava para entender o processo bem e aí ficava com reavutação para a válvula e a válvula era pequena por quê? porque estava a medida pequena até que começou a entender a anatomia e a TC veio a corrigir isso aí o tipo de prótese que trabalha os dois grandes grupos são os grupos que são auto-expansivos ou expansivos para o balão e tinha a Lotus que era um híbrido que ela mesmo tinha ela se formava ela se encaixava e tinha três fivelas ela vai voltar que encaixava uma e ela não era ela se moldava e se acomodava não precisava ser dilatada era a forma de abertura dela era como se fosse daquele joguinho daquele assim que vai e volta ele ia se acomodando todas as camadas até prender né e aí o problema técnico acabou saindo do mercado mas está voltando e as válvulas expansivas né que ela vai você vai liberando ela e ela vai acomodando pela sua força radial com a válvula de pericário dentro dela ou a sapin que são válvulas expansivas para o balão na qual você monta dentro de um balão e você distende ela progressivamente com o balão você pode fazer ou não pré-balonar a válvula primeiro antes de botar o estente né e como eu disse quanto mais você pré quanto mais você faz pré menos tem que fazer pós né então a corval que foi a primeira na premodial ao máximo quase o momento se tiver falando muita besteira você pode entrar aí né você tá sempre falando eu sei sempre que eu tô falando besteira por isso que eu faço muita besteira são auto expansíveis então na medida que você vai liberando libera a energia que tá mecânica contida e ela vai voltando na sua posição original né e aí você pode pré-balonar de estender ela depois a fixação é distal o que significa fixação? é esse ponto aqui ele é alto ela tem essa cesta que prende na horta ascendente a outro ponto a fixação proximal em nível da via de saída aqui ó a saia dela aqui embaixo então ela vai desde a via de saída até a horta ascendente quando tem tem aqui ó o folheto a localização do folheto da válvula vai ficar acima do plano da válvula original o folheto tá aqui ó e aqui estão as folhetas originais né e o mais importante permite o que? um reposicionamento até que não libera completamente eu posso fechá-la e reposicioná-la ficou muito alta ficou muito baixa entra mais entra menos né então isso com a ajuda do eco e a radioscopia a partir dos dos ângulos e o cálculo do ponto de referência o cálcio a coronária a coronária esquerda a coronária direita eu consigo reposicionar aqui ó a malha a trama a válvula que é acima do plano da válvula né a sapien é uma malha também de nitinol o pericárdio e aí vai dizer o que? a válvula dela está no plano da válvula nativa né essa aqui é agora o modelo novo tem uma saia que permite que diminui o risco de leak para vovar né com essas tecnologias novas e desenhos novos das válvulas o risco de leak para vovar ou seja a não acomodação e o refluxo pere protético diminuiu ela tem menos altura então menos risco de obstrução das cerebral salva né e a válvula o folheto fica na posição do da válvula nativa né e não permite reposicionamento então é o one shoot na medida que eu vou dilatando vou colocando ela tem que estar fazendo a correção quando termina a posição ela termina mas tem um perfil mais baixo né então ela não acomoda na horta então qual a vantagem? se você tem um grande aneurisma de a horta o comprometimento do ascendente é não fica não compromete a horta do ascendente Márcio quer acrescentar vantagens e desvantagens? é na verdade é a grande vantagem da 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 Evolut né da da Corvalve a nova geração chama Evolut essa capacidade de reposicionamento isso aí eu vejo como uma característica imbatível porque todo dispositivo que você tem mais de uma chance de posicionar te dá um conforto até psicológico na hora do implante né então você poder posicionar implantar a válvula ter noventa quase noventa por cento da válvula liberada e poder retomá-la toda novamente implantar mais alto ou mais baixo então eu acho que realmente é uma grande vantagem da da auto expansível da Corvalve a Sapien a grande vantagem dela é que primeiro ela tem duas grandes vantagens primeiro que ela dá muito menos vazamento periprótese que a que a Corvalve e ela ela tem menos menor incidência de macapaz definitivo né então eu acho que são as duas grandes vantagens da Sapien e aí na verdade é o que eu recomendo todo mundo cada um tem que ter experiência com as duas com a auto expansível e com a balão expansível e aí você escolhe a sua zona de conforto então assim eu por exemplo comecei minha experiência lá no instituto com 30 válvulas Corvalve a geração antiga esse em 2012 o Hugo e o Ricardo acompanharam isso da gente lá no início e depois dessa época eu acabei a minha experiência aumentou muito e hoje a minha hoje a minha zona de conforto é auto expansível hoje eu tenho umas 500 Corvalve implantadas então assim eu tenho muito conforto na hora do implante desse desse tipo de dispositivo o objetivo que estamos aqui agora o que que eu estava procurando a característica anatômica quando eu vou procurar no eco o que que eu tenho que ver no eco que informação que eu vou levar para o Márcio que vai escolher entre uma e outra primeiro aqui ó tô vendo aqui ó onde é que estão minhas coronárias qual diâmetro da viagem de saída tem ou não tem hipertrofia basal né o septo basal tenho um centro de valsalva grande ou não tenho centro de valsalva a altura do centro de valsalva o diâmetro da viagem de saída e o diâmetro da junção sunitubular né e o diâmetro da horta a 35 milímetros a 40 milímetros do plano da válvula por quê? porque com esses dados eu vou saber se eu vou botar uma prótese mais baixa com menos perfil com uma saia maior e que não vai invadir a viagem de saída ou se eu preciso que se eu tenho um grande grande septo na viagem de saída que eu preciso que eu tenho que que travar eu tenho uma uma válvula um uma coronária com implantação baixa né porque tem maior risco de travar como eu quando eu abrir o meu folheto nativo né porque aqui a válvula eu não tô tirando como cirurgião que corta eu tô botando uma válvula lá dentro e tô rebatendo o folheto se esse folheto for grande comprido e for mais alto do que a coronária quando ele é rebatido tapa a coronária então se eu vou usar um folheto uma prótese que pode recuar os desenhos novos eles podem recuar o folheto e não deixam ele encostar na altura da coronária então qual é a informação que eu vou dar é de âmbito da via de saída área da via de saída altura do seio de valsalva de âmbito da junção do sino tubular e altura das coronárias tanto a coronária direita que é mais fácil da coronária esquerda que eu preciso do 3D pra vê-la e se tem ou não tem hipertrofia da via de saída né aqui ó na SAP tá colocando uma válvula que tem um perfil mais baixo observe aqui o tamanho menor não invade a horta ascendente né e a folheto aqui ó e tem menos líquido para a válvula né como eu falo então avaliação pré-implante então isso é o que eu tô procurando eu tenho informação que eu tenho que dar no laudo que até que tá escrito que vai ser procurar se vou usar uma válvula ou outra então confirmação de grau de estenose ou seja realmente é uma estenose agora tem o critério se eu tenho um gradiente máximo de 60 algum gradiente médio de 45, 50 não tem dúvida que tem uma estenose grave mas quando eu não tenho gradiente não significa que não tem estenose eu posso não ter gradiente porque não tem bomba eu posso não ter gradiente porque não tem líquido porque não tem volume e tem hipovolêmico eu posso não ter gradiente porque tem uma emissão semitral associada que pega o meu volume regurgitante né então ela fica diminuindo o meu gradiente que passa pela válvula né o fluxo que passa pela válvula então é um gradiente baixo eu posso ter um gradiente baixo porque tem pouco volume porque tem hipertrofia marcada infiltrativa então tem pouco volume no VE então não tem volume pra fazer gradiente né então não ter gradiente não significa que não tenha estenose a variação do grau de calcificação valvar onde que tá essa calcificação a válvula é bicúspide ou a válvula é tricúspide isso é importante pra escolha do dispositivo também por quê? porque quando tem a válvula bicúspide eles vão se medir vão se levar mais pelo diâmetro e o tamanho a distância que tem na borda das cúspides e nem tanto na base na via de saída então isso é importante a altura que eu tenho aqui tá vendo? como eu tinha falado a altura do seio coronário não medida do anel medida do anel a óptica altura do seio coronário né do seio de balsalva e do seio coronário a posição das coronárias né normalmente a coronária esquerda é mais baixa do que a coronária direita né distância dos ossos coronarianos o grau de registração a óptica é imitral né então se é uma lesão pura ou quando tem de registração mitral a registração mitral grave é um fator de pior prognóstico em curto prazo não a longo prazo em curto prazo os pacientes que tem registração mitral mais do que moderada grave é mais do que moderada tem pior evolução no curto prazo no 30 a 60 dias né no ano não tem hipertrofia e hemofologia do centro do teu ventricular então essa hipertrofia basal assimétrica ou mais marcada do idoso é um determinante porque vou escolher uma prótese um implante mais baixo quando vou usar uma prótese expansiva ou um mais alto e com maior risco de embolização quando eu uso uma prótese é distendida por balão como a a sapien né então se eu uso uma prótese distendida por balão alto expansivo vou ter que implementar a mais baixa né pra poder encostar o certo e ter firmeza aí né e a função a horta ascendente né porque eu vou manavegar pela horta ascendente quando eu falo transofágico eu tenho que descrever se tem placas a presença de placas úlceras lesões na horta por quê? porque eu vou ver pelo arca óptico pra poder acessar a minha válvula né tem vezes que tem tanto cálcio que você tem que ajudar com transofágico a navegar pela horta né quando o transofágico é chamado em sala né e a função sistórica a grande vantagem da disfunção em relação ao implante de válvula óptica é que você tá tirando o bode da sala né você tem um bode chamado estenose aórtica quando você trabalha com inscência mitral com a regulação mitral você não tá tirando o bode você tá fechando o ralo e aí a pós-carga desse ventrículo no pós-operatório é completamente diferente então a função sistólica ruim na válvula óptica na estenose aórtica quando você tira o bode da sala alivia o ventrículo e pode melhorar quando você tem disfunção e vai pra sala e você tira a regulação mitral a piora clínica no início é importante você tem que maior dificuldade e isso não é somente para para regulação mitral percutânea regulação mitral cirúrgica também né você tem a paciente com disfunção grave com inscência mitral e você bota na sala pra trocar a válvula tarde a evolução do pós-operatório é muito ruim dão medidas no anel aqui que era o problema quando falamos quando chegamos em dois mil e oito quando a gente media a via de saída no longitudinal pegava o diâmetro anterior ou posterior né e o diâmetro anterior posterior é o menor dos diâmetros e quanto maior o gradiente e maior o tempo mais oval a válvula fica mais assimétrica e a válvula fica então mais essa diferença entre o diâmetro da antroposterior e o lateral e o ponto que a gente está medindo medial ou paramedial então quando veio o eco 3D consegue trabalhar igual a tomografia então eu consigo corrigir os planos se eu estou cortando o plano mais alto ou mais baixo e aqui eu consigo medir os dois diâmetros da via de saída né e eu medir a planimetria isso é trabalhoso mas os pacientes quando agora no instituto vai chegar os aparelhos 3D o EN95 tem já a forma semiautomática de fazer isso né então vai para o que? vai para a tomografia e vai para o rim né então naqueles pacientes que o insulínio renal pré-dialítica eu tenho a opção de fazer as mesmas medidas na curácia para com o ecotransofágico 3D né e agora nas máquinas novas eu até posso fazer no transtorásico também mas tem menos sensibilidade e aqui ó as duas grandes diferenças né então o tamanho vai ter 23, 26, 29 que vai ser da SAP e eu consigo chegar na na cor valve na nova até 31 e 34 milímetros né e então eu consigo de 23 até 34 milímetros né e na SAP até 29 na prós nova a a Accurate que é da Boston da Boston né Márcio é eu vou ter PMG em vez de chamar 23, 26 e 29 eu vou chamar de PMG e aqui vou ter um diâmetro importante o valor dado importante opa quando eu falo na válvula expansiva tipo cor valve eles dão muito valor ao perímetro do anel né então eu vou determinar pelo tamanho qual vai ser o intervalo em que eu vou usar uma prótese ou outra então entre 72 até 81 com 82 milímetros vai ser o rango da 29 quando eu passo até 90 milímetros é a 31 e até a 34 acima de 90 milímetros né então esse o perímetro que é usado na cor valve e depois eu tenho o diâmetro do anel derivado do perímetro né que eu vou utilizar quando eu falo na SAP eu vou usar a área da venda de saída medida tanto no 3D quanto no na tomografia e aqui eu consigo pegar no 3D aqui a imagem do 3D e os três cortes que permitiu isso o corte longitudinal o transverso longitudinal e sagital e aqui eu consigo pegar dois cortes longitudinales né e um transverso e esse transverso eu consigo ver se estou cortando no plano da junção do sino tubular da horta ou do anel eu consigo corrigir o ângulo e perceber exatamente onde eu estou medindo quando eu começo eu localizo a minha coronária direita eu consigo medir a altura da coronária direita e depois localizo a minha coronária esquerda e eu consigo medir a altura da minha coronária esquerda tem que ter um antepassado japonês pra poder uma família pra poder até se acostumar a fazer todas as medidas não é soprar e fazer garrafa não mas tem que fazer pode fazer e exatamente é o que eu preciso e é diâmetro da veia de saída área do anel altura do sangue do salvo altura das coronárias e junção do sino tubular e altura e diâmetro da horta 40 milímetros do anel vamos correndo aqui então aqui ó função diâmetro né e aqui ó quanto ao per procedimento transitorásico e mistério do alfático aqui vai ter uma luta de interesses com o Márcio né no início todos os procedimentos eram com transorfático e anestesia geral mas com o desenvolvimento da experiência e o gravidade dos pacientes acabaram entrando menos transorfático menos invasivo e aí você mais que com o ganho da experiência ou mais foi o que já tá quinhentos procedimentos o problema que agora o pessoal tá querendo começar a fazer já com a experiência dos outros né e isso aí ó aí ó quando você trabalha no transitorásico você tem uma melhor observação do anel anterior por quê? porque a sombra é jogada para aqui ó aqui tá o anel anterior aqui a anel posterior então a prótese tá aqui ó então a sombra é jogada para o outro esquerdo então eu vejo o anel anterior eu consigo ver melhor no transitorásico quando eu tô no transe esofágico a sombra é jogada para a anterior né e aí acontece o ato esquerdo tá livre e eu consigo ver melhor tudo que é o anel posterior da válvula o problema é que 60% dos líquidos é nessa é na conjunção entre o não coronariano e o coronariano e o coronariano e o coronariano né então a maioria dos líquidos vai ser nessa posição né e então no transitorásico eu não consigo vê-lo bem e no transorafático eu consigo consigo né então a combinação sempre é a melhor informação de um e do outro não que um é melhor que o outro pra uma coisa um é bom pra outra coisa outra é bom né e aqui ó essa imagem de laboratório eu consigo ver o posicionamento da válvula tá correndo aqui aí ó aí aqui ó não aumentou a liberação depende vou fazer um overdrive para balonar e eu vou controlar o que? que esteja pegando a válvula mitral altura da válvula é o posicionamento aí e aqui ó complicações da palavra que ninguém gosta né a primeira link para a válvula qual o problema quando estamos falando em mal posicionamento ou dimensionar corretamente a minha vez de saída por quê? porque eu tenho que escolher o tamanho apropriado se eu boto uma válvula que é inapropriada porque eu tenho uma horta grande e vai ficar solta porque eu tenho o saio risco quando tem cálcio localizado de fazer de rotura de aorta e sempre falaram que quando a válvula auto expansiva depois de colocar ela continua acomodando então se eu boto uma válvula pequena eu tenho risco de líquido então eu tenho que sempre ter exatamente os pontos dimensionar a válvula apropriada e colocar de forma apropriada e o mais importante presença ou não de septo hipertrofiado hipertrofia vazão do septo que é um fator para expulsar a prótese e migração da prótese né aqui e depois que o problema que eu vou ter aqui regulação lógica pós-estável né então calcificação anel e folhetos periprotéticos o que vai acontecer se eu tenho muitas bolas de cálcio cálcio difuso a válvula vai expandir mas vai ficar travada e vai ter link entre o cálcio né entre os a calcificação e então vai permitir o colheto folhetos espessados e calcificados não permitem uma boa expansão então má expansão da válvula má expansão da válvula e subdirecionamento da válvula vai dar um link periprotético uma regulação protética ação do guia ainda estou com o guia dentro da prótese então não dá né ou lesão do folheto por conta do guia agora na mão já mais experiente isso é menos mas quando você faz uma pós-dilatação excessiva você pode ter lesão do folheto né é tive um caso recentemente participando procedimento que fizemos uma válvula em válvula mas deu um problema técnico no meu HD eu perdi tudo por isso que não consegui mostrar né ainda estou tentar recuperar mas o que aconteceu era um anel muito grande está no limite superior de uma trinta e quatro fizeram o pós-valoramento excederam dez por cento do limite da válvula e aí o que aconteceu ficou com o link para a válvula e rompeu o folheto que seria a topografia coronária direito né porque estendeu o limite o limite da válvula né aqui ó vou medir como que eu vou medir de uma equação de continuidade tem o problema onde que eu vou medir na via de saída né então sempre o ponto antes né mas o mais importante é medir a relação de velocidade da via de saída com a horta né eu vou medir o aí aqui ó mais passão de prótese a prótese ficou pequena está faltando aqui ainda está vendo então aí vai dar regulação periprotética porque a válvula não expandiu corretamente né como eu sei que ó mais passão de prótese ela não está encostando corretamente quando eu consigo ver o jato regurgitante ao longo de todo o trajeto eu sei que essa regulação é no mínimo moderada né essa regulação é pouca o problema de você usar o transverso aqui ó é que eu tenho que estar sempre está vendo aqui ó onde eu estou cortando aqui em cima não estou no ponto máximo da regulação então isso eu digo quanto pega do anel é mais complicado né que eu tenho que estar assim vai dizer até 30% do anel da circunferência do anel aí é dá pra tratar grave a partir disso é grave cirúrgico se eu tenho 30% do real ou não é real porque eu estou medindo aqui está vendo a linha e na verdade o ponto máximo é aqui embaixo né então esse que é o diâmetro que me interessa ah como é que eu vou medir essa coisa esse diâmetro importante até 2 milímetros de diâmetro não é importante acima de 5 tem que tratar né e entre 3 e 5 tem que ver o resto dos parâmetros principalmente disfunção insuíncia cardíaca e hemólise né pra determinar o ponto quando que eu vou tratar essa resultação para protética se tu em sala ainda eu posso pós balonar tentar balonar de novo e fazer o que transformar para maior expansão da prótese né isso dentro de sala se ainda tem me permite balonar de novo quantas vezes eu consigo balonar cada um dos dispositivos na verdade você pode balonar quantas vezes você quiser só que quanto mais balonar maior a chance de você lesar o folheto do dispositivo implantado então não existe e tem alguma das duas que seja mais tolerante ou permissiva em relação ao pós-balonamento as duas tem problemas tem que lembrar que a corvalva ela tem folheto por sino são folhetos mais finos e ela está montada no estente então foi o que você falou se você pode dilatar com um balão maior que o perímetro da válvula você pode perder a coaptação central então tem sempre que ter cuidado na hora que você pós-dilata esse tipo de dispositivo já a pós-dilatação da balão expansível você tem que ter muito cuidado para na hora que você para que o marca-passo o overdrive o rapid pace funcione de forma muito eficaz porque qualquer movimentação qualquer ciclo cardíaco completo você liga o marca-passo a 180 se ele fizer um ciclo cardíaco completo ele arranca a válvula do lugar então o risco de você pós-dilatar uma balão expansível é o deslocamento do dispositivo que deixa a situação sempre me deixa mais preocupado do que na na auto-expansível é e porque tem a saia a quantidade de prótese que tem abaixo da válvula protética e acima da válvula protética na auto-expansível é maior exatamente correndo aqui e aqui ó mais uma vez a válvula está pequena pode ter mal expansível porque eu não consigo ou porque tem muito cálcio que não permite ela abrir e aí também não tem uma boa acomodação uma boa expansão do folheto da 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 válvula protética e aqui ó a válvula não ficou bem posicionada mal dimensionada caiu pra dentro uma sapinha aqui embolizada pra dentro do ventrículo e corre aqui pra mostrar o nosso caso e a regulação mitral porque a válvula a implantação baixa e prejudica o funcionamento da válvula mitral então a válvula só pós implante gradiente transvalvar né como toda válvula eu posso ter ela é um pouco estenosa e um pouco regurgitante né então gradiente de 5 10 milímetros de mercúrio esperável né avaliação da difunção protética se a válvula o folha tá abrindo bem ou não tá abrindo bem alteração na regulação mitral né se tem melhorou o que já tinha ou piorou por conta da ação do da válvula do prótico que implantei trombo que é o fantasma de qualquer procedimento patrocinado pela nossa heparina de às vezes qualidade duvidosa e endocardite que é uma complicação aguda uma complicação crônica ou subaguda às vezes recentemente um caso de endocardite com duas semanas de implantado né aqui é um endocardite que pode ser na malha né ou na cúspide mas é bem difícil de ver né correndo aqui aqui ó lembra que o o endocardite você diagnostica pequenas coisas como o Paulo falou na aula dele pequenas coisas você vê melhor no 2D do que no 3D então você diagnostica no 2D e mostra no 3D né corre aqui sem ver é uma complicação rara né mas aqui ó que você pode ter também posicionando a válvula mal alinhada o valoramento e você levar a lesão do tratamento de saída né é pessoalmente que viu uma vez só sem ver e aqui ó um caso que junta tudo que você não deve ter que avaliar né e porque a coisa tem que ser feita né uma mulher de 77 anos com cansaço fadiga hipertensão pequena né com a estenose óptica grave né com gradiente médio 41 e uma função preservada né mas tinha esse tremendo hipertrofone que eu fiz a septal assimétrica aqui ó né na verdade não é assimétrica a prelimina da função basal do septo né aqui um cortei errado mas quase um ponto quatro aqui ó né que vem a grande parte da vida de saída numa válvula realmente calcificada com muita restrição abertura aqui ó é um corte biplano né o o x-plane no qual eu consigo ver orientar em que ponto eu estou cortando mais em cima mais embaixo eu consigo fazer a barredura e ver exatamente no ponto que termina o plano da válvula que eu estou no meu anel mitral e aí eu consigo cortar no plano transversal e aí eu consigo fazer a planimetria medir a minha válvula então aqui eu cortei exatamente no ponto e eu fiz o perímetro né oitenta milímetros né lembra que oitenta milímetros caía no vinte e nove que era até oitenta e dois né e aqui eu vou medir a altura do sério de válvula salvo o diâmetro a junção do sino tubular a altura da coronária direita o diâmetro do sério de válvula salvo e aqui eu tinha a medida quando a gente vai fazer na equação de continuidade para me trabalhar a válvula óptica agora a gente pode fazer vai usar a área que eu posso medir no 3D né ou no transversa e a relação de velocidade do dople com a relação V1 da vinte e saída e V2 na válvula óptica e com isso eu vou usar vou ter quanto reduz a área com o colo e aí eu vou fazer ao cálculo da manhã a área da válvula né vou fazer um híbrido ou como a vez sugeriu também usar a equação de continuidade e a área medida na TC né e com isso você infere a a área da tua válvula né e tinha outro inconveniente que era o que? a dupla lesão a regurgitação né então aqui já é um critério de regurgitação no mínimo moderada né então tinha esterose grave e regurgitação moderada e o que aconteceu? fomos botar o primeiro dispositivo já dei com a língua nos dentes isso aqui ó o que aconteceu? aí ela ficou não tão baixa porque porque tava pensando que isso já tem um bom tempo bom botar um pouco mais alto porque pra aquela hipertrofia não prejudicar e aí acabou ficando um pouco alto né vai ter liberação da válvula aí tava posicionado a hipertrofia aqui calçou um pouco em cima da da hipertrofia mas não tanto ficou baixa ficou alta né então tá bem no limite né aí deixar correr até que a válvula vai pular aqui ó aqui ó aqui ó cada válvula aqui ó aqui em cima no corde transverso aqui ó essa é a bifucação da pulmonar né tronco da pulmonar pulmonar direita pulmonar esquerda e a válvula tá aqui em cima é volútil 29 completamente a gente solta aqui ó o plano da válvula e ele embolizado o que? porque com a colocação alta e aí já completamente fora do plano da válvula então eu laçar de novo passar o dispositivo vai ter vai prender depois que ele tem esses pinos a válvula pra quê? pra passar o snare e segurar a prótese então vai segurar a prótese e passar o quê? prender a válvula aqui o snare prender a válvula pra quê? pra estabilizar pra quê? que a válvula tá solta aqui no arco óptico e vai ter que passar com a outra válvula por dentro então prende a válvula pra ela não embolizar e ela não descer e não tapar as coronárias e não tem uma válvula circulando dentro do arco óptico aí passou o segundo dispositivo por dentro do primeiro e aí sim fazer uma implantação mais baixa implante mais baixo tá vendo aqui ó onde tava a hipertrofia então vai cobrir a hipertrofia implantação mais baixa só que dá pra ver ó a segunda complicação que agora é uma complicação mais rara né que o quê? a dissecção de aorta aqui ó o fleve de dissecção e aí que foi correu pra quê? pra tratamento expandir a válvula e prender aí aqui ó já dá pra ver dissecção o que defendem dá pra ver dissecção na coanjo sim dá mas quanto tempo você demora pra ver no eco já veio mais rápido e aí veio a dissecção né e aí aqui ó um dispositivo e outro prendendo aí expandiu rápido e aí ó a forma que eu falei vamos ver o que leak para válvula aqui ó não tem espação completa e aqui na parede posterior essa é uma forma que eu faço com o colo no modo M modo M colorido no qual você bota menos ganho no 2D e mais ganho no colo e baixa a escala do colo e aí você vai conseguir fazer a barredura até o ponto da da servalção até a junção da bem dentro da via de saída né então eu consigo fazer toda a barredura da válvula e aqui dá pra ver a ajustação paraprotética por fora do anel da válvula né ao longo de todo o ciclo você vê por fora da anel da válvula e consegue fazer a barredura e aqui eu fico os dois dispositivos a válvula implantada né a via de saída mais dentro da via de saída né e a dissecção presa né os dois dispositivos a dissecção corrigida né e aí pra finalizar várias possibilidades várias complicações ao mesmo tempo que era a manipulação a avaliação do septo basal quando você usa uma válvula é aqui ó quando você usa uma válvula expansiva tem que usar mais dentro da via de saída né se você vai usar uma válvula expansiva o balão ela vai ser mais no anel mas tem que distender mais então com uma você tem maior risco de pegar mitral e com a outra você tem mais risco de imbolização né a outra complicação que é a dissecção que é uma complicação rara e o o refluxo paraprotético por uma expansão ou por cálcio no anel né e o tempo todo tem vigilância então lembrar sempre se eu levo o paciente certo com a técnica certa eu vou ter satisfação certa se eu tenho não faço a coisa levo o paciente errado e faço errado nunca vai dar certo né obrigado então é a gente teve oportunidade em 2012 né Márcio de começar a ter uma experiência com o Corval lá no IECAC e eu estou fazendo até um certo túnel no tempo lembrando das dificuldades iniciais e dos casos que nós tivemos lá na época das medidas e você solicitava fez até um protocolo para nós e comparava com a tomografia e as divergências que às vezes encontrávamos na sala e o Max ele pôde colocar exatamente as razões que aconteciam essas divergências em relação à anatomia da via de saída da região do anel e da via de saída do vento esquerdo mas eu percebo que a evolução da Corval e as suas complicações e as suas indicações eu queria saber do Márcio se as indicações continuam sendo as mesmas de 2012 ou se houve alguma flexibilidade nessa indicação em razão da evolução desses devais na verdade hoje em dia a gente tem tratado casos muito mais desafiadores tem tratado dupla lesão às vezes mesmo com predomínio de regurgitação desde que tenha cálcio no anel que vai fixar a válvula a gente tem tratado tem feito válvula em válvula a órtica bicúspide a bicúspide ainda não é on label está sendo daqui a pouco já vai ser agora recente essa semana um estudo comparando o implante na tricúspide na bicúspide mostrando mesmo a mortalidade então imagino que isso em breve já vai estar liberado também a única lesão órtica que a gente não trata por enquanto não está autorizado é realmente a regustação a órtica pura a gente não tem a gente existe um dispositivo dedicado que é a genavalve é uma válvula alemã e que entrou e saiu e deve voltar novamente existe alguns casos anedóticos de tratamento de regustação a órtica em válvula em válvula nativa mas não existe uma recomendação do tratamento então assim eu sei de um médico na Colômbia que tem 40 casos de implante tem um outro tem um outro caso aqui no Brasil mas realmente a regustação óscica pura com grandes anéis e quase sem nenhuma calcificação eu acho que hoje é o nosso grande é o nosso grande limite é a nossa grande fronteira é o problema é que aqui a história é em relação ao tamanho da via de saída e da horta quando é regustação pura você tem diâmetros maiores você tem vaso estrutura muito complacente é a complacência do sistema todo que não te permite você botar aí com segurança você bota aquilo permite fica aguentando fica você bota dilata 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 e ele vai aguentando e migra é verdade não fica firme você precisa de um cálcio de uma estrutura para poder segurar isso sem dúvida acho que era isso espero pelo menos confundido mais um pouco mas em resumo é no eco vai ver realmente avaliar que seja uma estenose aórtica não somente pelo gradiente avaliar via de saída no 2D e no 3D avaliar a altura do cedro balçado a altura das coronárias a junção sinotubular agora é fácil porque todos os protocolos você bota lá no Philips a horta e todas as medidas que você tem que fazer é só apertar e sair medindo não tem lembrar o que é está tudo escrito lá e na GE tem semi-automático também então só você marcar as bolas da horta e ele faz tudo então agora ficou muito mais fácil uma última coisa Hugo só para lembrar aqui o Max fez essa aula não sei se vocês estão vendo no canto superior esquerdo do lado do slide Forvalves TV esse é um canal que a gente tem no Youtube de intervenção estrutural e o Max depois vai editar essa aula e vai ficar lá no canal para quem quem não viu ou quiser rever alguma parte da aula para poder fazer alguma anotação vai estar lá no canal a gente tem quem não conhecia não está inscrito pode se inscrever normalmente a gente faz transmissões a cada 15 dias costuma ser sábado de manhã Hugo e Ricardo já sabem e tem algumas aulas bem interessantes anteriores de eco inclusive é intervenção estrutural são todos convidados essa e outras aulas também é muito interessante discussão e casos que a gente fez também estão tudo lá gravado agora é só agradecer o Max mais uma vez essa oportunidade de você estar aqui sempre à disposição e quando nós tivermos já com um equipamento novo lá no IECAC isso vai aparecer nas aulas com certeza eu já falei com o Max para você estar lá com a gente e fazer um hands-on quer dizer já colocado em parte prática mesmo vai ser um prazer para mim sempre um prazer para para nós é o Max você é uma pessoa querida que a gente vai sempre receber de graça aberta obrigado obrigado até bem Max um abraço com o André boa noite tchau tchau